Versão Brasileira Everton Martins, pô O bonde passa as partes e logo se assanha Na madruga sobe o humor e rebola na tropa Gó de putaria dança pros cria malvadona No cerrão tu dança, no cerrão tu dança Hoje é tudo na conta da tropa, se amarrar em bandido Gostar de perigo, no cerrão tu dança no bico Sarra pra bandido, acha divertido Quer curtir perigo, tu fode, fode comigo Cuidar de bandida é sempre assim, fim de semana até em festa Então representa, senta Sarra na minha peça, bafora lança perfume Sarra na minha peça como é de costume Sarra na minha peça, bafora lança perfume Sarra na minha peça como é de costume Sarra na minha peça, bafora lança perfume Sarra na minha peça como é de costume Vida de bandida é sempre assim, fim de semana até em festa Então representa, senta Sarra na minha peça, bafora lança perfume Sarra na minha peça como é de costume O bonde passa as partes e logo se assanha Na madruga sobe o humor e rebola na tropa Gó de putaria dança pros cria malvadona No serrão tu dança, no serrão tu dança Hoje é tudo na conta da tropa, se amarrar em bandido Gosta de perigo, no serrão tu dança no bico Sarra pra bandido, acha divertido Quer curtir perigo, tu forte, forte comigo Vida de bandida é sempre assim, fim de semana até em festa Então representa, senta Sarra na minha peça, bafora lança perfume Sarra na minha peça, bafora lança perfume Vida de bandida é sempre assim, fim de semana até em festa Então representa, senta Sarra na minha peça, bafora lança perfume Sarra na minha peça como é de costume